Eu fui do Facebook Eu fui ao Lopico, na barquinha feiticeira que o canal estava mansinho E é aqui mesmo que eu fico, nesta vila baleeira, quero ouvir o canarinho Oh, Rebeca voadora, que já estou a ficar velho Mas não quero ir embora da folia, não me canso Com lapas, craques e vermelhos Chamarrita, chamarrita, chamarrita bandereza Tu és de ser mais picante que o sabor da marragueira Chamarrita, chamarrita, és um vento encanado Sobrando o meu destino, por isto o mal amanhã Vem colher a novidade Laranja, limão galego Anonas e tangerinas Se nos doer a saudade Cantaremos nosso apego Às nove lindas meninas Vem daí, deixa de fita Anda a ver neste episódio Na praia da areia preta E já se dança, chamarrita, no campo do futebol Foi um golo de cães Foi um golo de pauleta Chamarrita, 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 pandereza Tu és de ser mais picante que o sabor da marragueira Chamarrita, chamarrita, és um vento encanado Sobrando o meu destino, por isto o mal amanhã O senhor Ricardo Graça Chamarrita, 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 pandereza Tu és de ser mais picante que o sabor da marragueira Chamarrita, chamarrita, és um vento encanado Sobrando o meu destino, por isto o mal amanhã Com a malha Na rameca voadora, senhor Manelgo Rocha Vou correr danças de intrudo Dos meus sonhos adiados Faço uma bailação Mas se te vejo fico mudo Esses teus olhos arrascados Arrascar meu coração Ó chamarrita, delirante Provocaste mil amores Do corpo a Santa Maria Oh meu bem, és inconstante Como o tempo dos Açores Quatro estações no mesmo dia Chamarrita, 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 pandereza Tu és de ser mais picante que o sabor da marragueira Chamarrita, chamarrita, és um vento encanado Sobrando o meu destino, por isto o mal amanhã Chamarrita, 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 cham